A gente foi o nosso primeiro trabalho, né? Então, por conta disso, a gente nunca participou do Troféu Louvemos. A gente não tinha nem música, nem clipe gravado, nem nada. Então, foi esse o primeiro trabalho que a gente acabou tendo a graça de gravar, depois de 10 anos de caminhada, 10 anos de ministério. E coincidiu também de a gente lançar o CD, abrir inscrições para o Troféu Louvemos. E a gente sempre acompanhou, né? Eu sempre acompanhava, todos os anos, gente, quando eu comecei a ingressar na música católica. E, cara, quando abriu a inscrição, eu fiz a inscrição e o produtor também fez a inscrição. Eu nem sabia o que ele tinha feito. Mas acabou que eu acho que teve duas inscrições aí, né? Aí, acabou que a gente teve... Tu sabe que no Grammy, quando você inscreve duas vezes, eles devolvem, tu não participa e tu perde, né? É mesmo? Qualquer coisa que você fizer errado... É sério. Se você mandar, escrever um negocinho errado, cancela. Aí, o cara trabalha da tua vida, entendeu? Que você ralou, que você... Os caras são cruéis pra caramba. Acabou que depois que eu falei com ele, que eu tinha inscrito, ele falou, pô, também inscrevi vocês e tal. É bom que reforça. E pra gente também, a gente sempre acompanhou, né, Pedro? Porque o Troféu Louvemos é na Rede Século XXI, né? Que é aqui em Valinhos. E a gente tá, cara, muito próximo de Valinhos, né? Aqui na Rede Século XXI. Então, a gente sempre... Tudo que acontecia na Rede Século XXI sempre foi muito próximo pra gente, né? A gente sempre foi lá, né? E alguns retiros, quando tinha... Podia ir público lá, a gente já participava, né? Participando mesmo, nem tocando, nem nada. Então, tudo que acontecia lá era muito... É muito vivo pra gente. É. É.